Se eu estivesse no marketing que tinha beca, eu seria o jogador mais rico da história do futebol também, não? Eu não tive a oportunidade de jogar com o Brasil. Quando tive duas oportunidades, houve alguma coisa. Resolvi, não me derruí porque tinha um partido contra o Real Madrid. Eu não joguei porque não tinha condições de jogar. Na nossa época, o futebol era mais duro. Havia jogadores mais duros. Não só esses jogadores. Simeone também era um jogador duro. Eu me considero um jogador duro. Sempre marquei meu território. A gente falava, não, tu não dava batalha assim, mas eu conseguia respeito de todos os jogadores. Então, para isso, tu tem que ser duro. Quando tem que ser duro, ser duro. Mas eu não tinha esta mala leite, um codaço na cara de um jogador, um punhetaço. Eu nunca fui para romper. Eu ia ao balão e qualquer balão dividido para mim, eu ia muito duro. Eu, em isso, sou muito competitivo. Até hoje, se temos que jogar na pachanga e se tem um balão dividido, eu não vou para perder. Eu vou para ganhar. Na nossa época era uma época bastante dura, não havia tantas câmeras, não. Então, se havia jogadores com mais mala leite. Eu creio que os jogadores que apelam para estas situações de patada, de la fama de ser duro, eu sei que são, para mim, em minha opinião, nós criticando, mas às vezes são falta de recursos que tem, não? Para roubar o balão ou antecipar as jogadas ou ter mais cabeça para saber o momento de roubar o balão sem chegar a esta situação, não? Hoje em dia, para mim, muitas câmeras, muitas coisas. Agora, para falar, tem que colocar a mão para que não estejam os olhos. Então, tem uma série de coisas que não me gostam muito. Buscando na hemeroteca, nos encontramos uma crónica de um partido, eu te digo até a feira, o 11 de abril de 1990, em que estive na seleção de Afe, junto com Mágico González e Maradona, e dirigido por Alfredo Di Stéfano. Isso era uma seleção incrível. Que recordas daquele partido? Hombre, eu agora mesmo não me lembro muito do partido, mas a verdade é que Di Stéfano e Valdano são pessoas que sempre me trataram bastante bem. Sempre a crónica de Valdano, quando estive com Di Stéfano, com esta gente, sempre falavam muito bem de mim. Valdano... Há uma crónica em um periódico, não sei se é ABC, que ele fala que se eu tivesse no marketing que tinha Beckham, eu seria o jogador mais rico da história do futebol também. Um dos jogadores mais ricos, não? Eu não tive a oportunidade de jogar com o Brasil. Quando tive duas oportunidades, houve alguma coisa. Resolvi o nome de Rui, porque tinha um partido contra o Real Madrid, eu não julguei, porque não tinha condições de julgar. Não, tu mira um reportagem de Zico, que para mim foi um dos melhores do Brasil, que fala que quem perdeu foi o Brasil e não me levou à seleção. creio que eu defendi as coisas do Brasil com a seleção espanhola. Não entendem como os treinadores não me levaram à seleção brasileira, não. Então, vocês... Estas são coisas para mim que são muito bonitas. escutaram uma coisa assim. Estuvei uma vez com o Manolo Santis, o grande capitão do Real Madrid, e me perguntaram por que não quisiste venha ao Madrid. E eu disse, e isto de que não quisiste venha ao Madrid? Não, tínhamos tudo acertado. Tu era o jogador prioritário para venha ao Madrid, e tal, em Helene Oeste e tal, e não quisiste venha. Eu disse, Estou sabendo desta hora que parei de jogar. Isto não me levou ao meu ouvido. Ou seja, que poderias ter jogado no Real Madrid tranquilamente, por o que te disse, Sanchi. Então, por isso, por isso. Por isso. Mas muita gente que não me viu jogar, ou que não me conhece, pensa, ah, este não jogou em um grande, como Madrid ou Barcelona, mas não é porque não tinha condições de jogar, é porque minha história estava com o Deportivo do Sul e com o Atlético de Madrid.